A Bahia vai à loucura, a Bahia vai à loucura! Bruno Piaba tem que fazer valer! Se Bruno Piaba fazer agora, ele é o grande campeão do X1 O maior card da história do Parque Aras Lua Lira É 50 mil em prêmios Ele vem multando o Garota Big Doc Representando o Aras Triunfense Vem aí, Bruno Piaba Vem aí, Bruno Piaba Ele vai se consagrar o grande campeão do X1 Vai levar 50 mil pra casa Ele vem representando aí o Parque Aras Triunfense Ele é renomeado Ele é na ponta do Protetor Ele vem se consagrar o grande campeão do X1 É Bruno Piaba, é a Bahia É a Bahia que vem aí É, 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 é É, é, é É, é, é É, é